Let's go, let's go, sorry, touchfit basic, deixa eu conferir a legenda, nossa tá em alemão, tem português? Não, tem polonês, não, ah tá, pensei, eu por pouco não achei o inglês ali, sou muito sério, let's go! Eu adorei a cor do cabelo dela Ela quer realmente seduzir a gente, ela, ela quer realmente seduzir a gente Ela tá conseguindo me seduzir Eu não sei nem se eu podia tá vendo isso na Twitch Música fraca, eu estou amando ver esse vídeo. As minhas mãos estão aqui, ok? 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 Eu já tenho fraco para garotas asiáticas. Eu me apaixono por garotas asiáticas que não estão nem tentando me seduzir. Aí a pessoa me faz um vídeo com a real intenção de me seduzir. Eu vou fazer o quê, meu Deus? Eu vou fazer o quê? A música é repetitiva? É. A música é sem graça? Um pouco. Mas ela é linda pra caralho, porra! Eu vou fazer o quê nessa merda? Me diz!